Música Estou fazendo isso, mas sempre essa família, na minha vida, e a minha vida é muito feliz Então eu conheço aqueles que a família ficam muito feliz em conhecimento Eu acho que esteja a minha vida Eu acho que é a minha vida Eu preciso de uma família Como eu acho que a minha família é chode Eu acho que é muito不起 o espécie? Não, eu não posso ficar com a minha vida Eu não tenho nada Não, eu não tenho nada Eu já estou com a minha vida Obrigado. Obrigado. Obrigado.